Eu sou Cláudia Braga, dentista e professora e sócia do IOITC Rio de Janeiro. Sempre sonhei ter a minha escola e realizei isso de uma maneira que eu não podia nem imaginar, levando para a minha cidade uma franquia da Rede Oa. Trabalhar com a Rede Oa, ser franquia da Rede Oa, significa levar para o teu espaço uma escola que se propõe a dar ao aluno tecnologia, ciência, excelentes speakers, tudo de melhor, conhecimento de ponta para práticas muito bem embasadas. Vem conhecer um pouquinho do que a gente faz, vem conhecer o IOITC Rio de Janeiro. Estou te esperando. Estou te esperando.